Então, eu estava dizendo que eu cheguei nesse cidadão, o Chirão, e perguntei assim, como é que é a vida aqui e tal, o senhor já passou fome? Ele falou assim, fome? Aí ele perguntou para mim, o que você acha que é fome? Eu falei assim, eu já quando era jovem, às vezes eu não tinha a comida que eu queria, às vezes não tinha carne, de vez em quando faltava, mamãe fazia uma sartixa, fazia um pere-frango, como hoje as pessoas estão fazendo, para se virar e falar, não, meu filho. Aí, Chirão, esse cidadão que dizia que tinha mais de 100 anos, começou a descrever o que era fome para mim. Ele falou, fome, meu filho, é quando começa a apertar o estômago, e é uma dor que você nunca vai sentir na vida, a não ser que você sinta fome. É uma dor diferente de qualquer coisa. Aí ele falou isso chorando. Ele falou assim, é uma dor que não é só uma dor física. Ele falou desse jeito, eu falei, bom, deve ter algum espírito dentro desse homem para ele falar isso, que é uma coisa tão elevada, né? Ele falou assim, é uma dor da alma. Incrível. Ele falou assim, eu já cheguei a comer casca de árvore e grama. Eu imagino, eu imagino, meu irmão. Então, é esse período que nós estamos vivendo no Brasil e boa parte do mundo. Então, veja você o gesto que você e grandes artistas e esses caras que eu acho que são anjos da guarda dessas ONGs, o que esses caras representam numa campanha como essa é impensável. E esses caras de ONG, e você, que eu sei que você sempre doou obras para instituições de caridade, vocês combatem um vírus que talvez seja pior que o coronavírus, que é um vírus do isolamento, da vergonha, da falta de generosidade, da indiferença, né? Da invisibilidade, da indiferença, que se chama fome. Vocês combatem esse vírus que está no Brasil, ó, desde a chegada das caravelas. Então, eu só posso agradecer a você e só queria que você explicasse essa obra que o Fernando levou, que o Claudinho vai botar na tela, que obra é essa que o nosso grande Fernando Marques, quando eu falei que era sua, ficou aguado e falou assim, é, o Siron, aí eu tenho interesse. Esse aí é 300 e tal. Que obra é essa, Siron, meu amigo? Bom, é como eu estava falando, eu fiz um trabalho ligado ao renascimento, porque eu acho que logo, logo tudo isso vai passar, essa coisa da pandemia, os empregos voltarão, espero, e a vida vai seguir seu curso, um pouco diferente do que era antes. Mas eu baseei nessas figuras que quando tem terremoto, ou tem guerras, que cai um edifício inteiro, e de repente, dois dias depois, descobre uma pessoa ali que é uma sobrevivente, né? Então, eu chamei de renascimento azul, que tem todo esse escombro e essas estruturas, né? negras com os azuis, e tem uma mulher no centro, que olha com, não com desespero, mas ela olha de frente para o futuro, com dignidade, né? Olha aí, o quadro nós temos aqui, ó. É um ritmo. Eu pedi para voltar ao Ciron, porque o quadro nós temos aqui, ó. O quadro já está sendo mostrado aqui, volta no Ciron, hein? Mas é lindo o quadro, hein? Aquele rosto ali no meio, é o sobrevivente de uns escombros, né? Que coisa, hein? Que coisa. O Ciron tem tantas obras fantásticas. É inserena, assim, aquela coisa da força da mulher, né? É impressionante. Impressionante. É um quadro realmente fantástico. Fantástico. Meu amigo Ciron. Eu vou assinar o quadro agora, viu? Então assina. Agora mostra o quadro. Agora pode mostrar o quadro. Eu vou assinar o quadro agora. Então vamos lá. Fernando, vou assinar. É, agora mostra o Ciron assinando o quadro. Olha lá, ó. Fernando, esse é seu. Esse quadro aí rendeu 300 mil reais para a campanha, o do Cobra 300 mil, 600 mil. Campanha bolada pelo Rodolfo Schneider. E, obviamente, encampada na hora pelo nosso glorioso Johnny, que é o nosso diretor-presidente. Meu irmão, referência, camarada, fantástico, artista brasileiro e mundial, de fama mundial. Olha, a sua generosidade não cabe na tela do cinema, quanto mais na tela da televisão. A sua generosidade extrapola qualquer coisa. Muito obrigado por distribuir a sua genialidade, ajudando a Band a abraçar o Brasil contra a fome. Obrigado, meu irmão.